Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o canal LeonanJS deseja você e a sua família a todos vocês que veem o canal, que dá um like, que dá um dislike, que comenta, que não comenta mas que vê os vídeos, deseja você um feliz natal, um natal abençoado, um natal de paz e felicidade que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe sempre aonde quer que você ande, aonde quer que você vá, que Deus te acompanhe com a sua proteção que você e sua família tenha um natal farto, a mesa farta, com paz no coração e sempre pensando no aniversariante, aí você me pergunta, quem é o aniversariante? Olha pessoal, é óbvio, o aniversariante é Jesus Cristo, ele completa ano hoje, nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, não pense que o natal é papai noel, é chester, é galeto, é presunto, é peru tudo isso é festa, é alegria, é reunir a família, mas o natal comemora o nascimento de Jesus Cristo o filho enviado por Deus Pai para salvar o mundo de seus pecados então pessoal, eu desejo a você isso pessoal, eu desejo um feliz natal abençoado não se esqueça que Jesus completa ano hoje, agradeça a ele por sua vida, por sua saúde, por sua disposição só o fato de você dormir, acordar e ver, poxa, estou vivo, agradeça a Deus tchau pessoal, um feliz natal e que Deus abençoe a todos vocês, é o que deseja o canal LeonanJS tchau pessoal, um abraço a todos